Música Ó César Július gráf Leó Vamos lá! Você tem um pizzer dentro de mim? Sim, eu vou fazer um pizzer dentro de mim. Fale, você vai aqui e eu? Isso você pode. Isso é ótimo. Vou só parar aqui. Se, se eu que eu posso fazer um pizzer, isso eu não posso. Não, ela vai fazer um pizzer dentro de mim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.